Saudações, amados irmãos estelares. As perguntas que vocês trazem são sempre, sempre, sempre apropriadas. Porque elas trazem as questões que muitos estão vivendo neste momento. Porque se abriram para uma conexão mais profunda com o seu próprio eu superior. E isto pode sim ser desconfortável num primeiro momento. Porque isso é muito diferente de tudo que vocês viveram. Não só nesta vida, mas também em vidas passadas. Vocês agora decidiram se movimentar num formato diferente. E é claro que haverão ajustes frequenciais para que tudo fique alinhado. Vocês estão entrando na ressonância da 5D. E algumas coisas têm que ser deixadas para trás. Quando vocês escolhem se mover para ascensionar, esta é uma decisão que inclui diversos movimentos energéticos no seu corpo, na sua alma, no seu emocional. Vocês podem não falar desta forma. Vocês podem pensar, eu decido ascensionar. E imaginar que tudo vai ser muito fácil, tranquilo. E nós queríamos que fosse. Nós precisamos ser verdadeiros acima de tudo e transmitir a informação, o esclarecimento. Amados, deixar velhos paradigmas para trás, inclui sim, deixar velhos pensamentos, velhas emoções, velhas verdades que foram colocadas em vocês. E que eram mentiras. Vocês começam a deixar estas coisas para trás. E cada vez mais entram em ressonância com a luz. E é nessa grande ressonância que vocês sentem desconfortos físicos. E na verdade, realmente, não são coisas graves, não são coisas que vão desestabilizar vocês. Principalmente, se vocês fizerem a sua parte, vocês podem sim amenizar estes movimentos. E vamos aqui aproveitar para dar algumas dicas úteis e práticas para o seu dia a dia. A primeira e mais importante, parem de resistir ao novo. Parem de ter medo do novo. Parem de ter medo de que se as coisas são fáceis, provavelmente vão dar errado. Saiam desse velho condicionamento. Saiam daquelas coisas que sempre fizeram vocês criarem que tudo tem que ser difícil, cansativo, trabalhoso, em luta e tudo mais. Comecem a soltar estas coisas. Comecem a soltar estas coisas. Comecem a deixar-se levar pelo fluxo da luz. O fluxo da luz cristalina que está em seu planeta. Relaxe mais. Caminhe na natureza. Se você quiser, peguem sol, dêem-se tempo para dormir mais. Se o seu corpo pede mais sono, é porque ele tem mais ajustes a realizar. E vocês resistem dizendo que tem um monte de coisas para fazer, mesmo quando não é obrigatório. Ajudem-nos. Deitem. Durmam. Descansem. Passem um tempo com os animais. Passem um tempo na grama. Dêem-se a oportunidade de ficar em paz. Não busquem coisas que te deixam triste, que te deixam nervoso e as quais você não tem como intervir. Busquem coisas saudáveis para os seus cinco sentidos. Para a sua visão. Olhar para coisas que são mais saudáveis. Coisas felizes e harmoniosas. Ouvir coisas que alimentam a sua energia com luz. Tem que sentir coisas que agradam o seu sentido do tato. Abraçar uma criança que você ama. Abraçar um animal. Tocar nas árvores. Abraçar as árvores. Isso é alimentar o seu tato com coisas muito saudáveis. E isso vale para todos os seus sentidos, amados. Filtrem. O que estamos dizendo aqui é que fica mais desconfortável e doloroso quando vocês não selecionam o que botam para dentro de vocês. Quando vocês inconscientemente buscam cenas, telejornais, coisas que te deixam muito angustiado, triste, nervoso. E vocês vão lá e buscam mais e buscam mais e buscam mais e esquecem do filtro. O filtro que te coloca em maior facilidade de conexão conosco. E obviamente deixa a luz entrar de forma mais fluida. É isso que estamos tentando fazer em vocês. Vocês disseram, eu quero evoluir, eu quero acender, eu quero entrar na nova energia 5D porque ela é para mim, ela é no meu formato. É uma energia de cooperação, de amor incondicional, de benevolência, de compaixão, de leveza, de abundância, de prosperidade em todas as áreas. Vocês escolheram ir para lá. Não lá, num lugar, num estado. E nós estamos depositando os códigos que ressoam com isso, com essas energias pentadimensionais. E aí vocês vão lá e buscam coisas que não têm a ver com isso. Vocês vão lá e buscam coisas que não são harmoniosas, que são sobre competição. E é isso que acontece, amados. Acontece um choque de ressonância. Um choque vibracional. E aí vocês se sentem mais forte e mais abrupto. Portanto, amados, se vocês decidem ascensionar, decidam de verdade em todos os pontos da sua vida. Decidam ser amor, ser paz, ser gentileza, ser compaixão, ser leveza, ser alegria. Mas principalmente e antes de todas essas coisas que nós falamos. Escolham ser auto-amor. Escolham-se primeiro. Isso não é vaidade. Isso é o amor verdadeiro que vocês ficaram durante séculos separados, fazendo tudo o que era melhor para os outros e pior para vocês. E agora isso não tem espaço na 5D. Na 5D você é prioridade. E você nunca vai ser um ser de prioridade egoística. Porque você carrega junto com o seu auto-amor a compaixão. Ela vem junto. Na 5D as coisas não vêm separadas. Não é primeiro a cooperação, depois o auto-amor, depois a prosperidade. Não. Elas acontecem paralelamente, todas juntas, em ressonância. Portanto, comecem a alinhar os propósitos da sua vida, as escolhas da sua vida com a ressonância 5D. Do amor incondicional. Do auto-amor. De se priorizar acima de tudo. Porque esta é a chave. A chave, se pudéssemos resumir em uma única chave de entrar na 5D, é criar o auto-amor. Não o que vocês conhecem na 3D. E é... Alguns inventaram também que ser arrogante, que passar por cima dos outros para se auto-promover era auto-amor. Isso não é verdade? Isso não é auto-amor. Auto-amor é aquele que se prioriza no seu bem-estar. É aquele que sim, ao mesmo tempo, consegue ter compaixão pelo outro e por si mesmo. É aquele que sabe que não ir a um local que te convidaram. Porque tu não vai se sentir bem neste local. Não vai prejudicar ninguém. Pois as pessoas estarão naquele local, naquela festa. E elas estarão lá de qualquer forma. Você vai para que eles não falem de você, mas isso não é auto-amor? Não é auto-amor. Portanto, amados, se priorizem. Estejam realmente conectados ao seu coração. E comecem a dar espaço para as coisas da 5D. Para as energias, 5D. Para os valores, 5D. E aí sim, vocês vão perceber o apoio incondicional que vão receber de todos que estão ao seu negócio. Nós amamos você profundamente, incondicionalmente. Nós somos os arquiturianos, os antromedanos, as tacharã, os pleiadianos, Mestre Sanjermen, Mestre Sananda, Mestra Forte, Arcanjo Miguel. E assim é, e assim é, e assim é. É, gratidão amada, gratidão amada. Meu coração se enche de alegria, de amor e de paz. Um espaço grande de Deus. Um espaço grande de Deus. E todos esses seres vivem penamente. Amados e queridos seres de Deus. Amados e queridos seres de Deus. Amados e queridos. Amados, amados e queridos seres de Deus. A parte que cabe a vocês está sendo feito. Nós, como colaboradores, estamos sempre à disposição, mas vamos aproveitar este momento para chamar a atenção de que é necessário que vocês entendam a importância do seu trabalho aqui no planeta. Não abram mão de serem os donos da sua vida, de serem os donos da sua história. Não coloquem nas nossas mãos a resta instabilidade de fazer essa transição da amizade. Assumam-se os seres luminosos que são e deem os passos necessários até estarem plenamente convictos de que verdadeiramente são. Seres essenciais, originários da fonte criadora de tudo o que é. Agradecemos por estarem fazendo a sua parte, porque vemos e reconhecemos que grande parte está sendo feliz. E muito felizes ficamos quando identificamos a abertura de vocês, a curiosidade em saber mais, para se aprofundarem e darem os próximos passos. E o fato de já estarem buscando, já é parte do processo e já contribui muito com o planeta. Mas muita ainda precisa ser perfeita e modificada, gradativamente, fácil ou melhorar. Mas vocês todos precisam assumir os seus lugares, serem quem são e para o que vieram, assumindo a sua herança divina e então contribuindo ainda mais, na medida em que se comprometeram a fazê-lo. O auto amor é primordial e fundamental, como já foi dito aqui, anteriormente. E vocês precisam olhar para si mesmos com mais compaixão, com mais generosidade, com mais amorosidade do que para qualquer outro ser neste planeta e fora dele. De nada adianta dizerem que eles amam tanto, se não amarem a si mesmos, se não fizerem o seu movimento interno de auto amor. Olhem para si, sem julgamento, sem culpa, sem desmérito. Apenas olhem e amam-se como são. Amem-se no estágio em que estão, sabendo que há outros estágios a serem alcançados. Amem-se no estágio em que estão, sabendo que há outros patamares, aos quais chegarão no momento determinado, não queiram atropelar. sigam, façam, façam, modifiquem imediatamente a aliança da sua vida que estava entregue ao ego e à mente. Entregando ao seu coração a sua intuição. Isso lhe levará para o espaço da plenitude do ser, a paz e o amor, a felicidade te aguarda. Desapegue-se de tudo, inclusive, de você mesmo. Arrisque-se de tudo, arrisque-se a mudar de opinião, arrisque-se a estar em novos ciclos, arrisque-se a ler novos tipos de livros, arrisque-se a ouvirem ideias diferentes. Desde que estas sejam da luz, as ideias da luz, as energias e as fontes luminosas que chegam até vocês e levam para um espaço de expansão e faz o seu coração vibrar de felicidade e a sua mente acalmar-se. Aprendam a reconhecer onde estão colocando o seu próximo passo. Aprendam a reconhecer onde ainda estão presos ao passar e aos meios hábitos. Vocês aprendam a se auto-observarem para fazerem o desapego de todos os vícios, de todos os padrões e costumes que durante tanto tempo e ainda no presente tentam preservar. Vocês são amor, vocês são luz, que precisam se reconhecer, vivendo um momento presente na grandiosidade do seu ser. Tenham a certeza que a cada passo que estamos com vocês e sempre podem chamar mais por nós que estaremos ainda mais presentes, mas na certeza de que vocês são responsáveis pelos seus próprios processos de expansão. E nós somos apenas coadjuvantes neste processo. Nós amamos vocês infinitamente. Muitas vezes podem nem saber do que estamos falando. Mas nós temos um amor infinitamente. E vocês moram nos nossos corações. Eu sou o Miguel. Mestre Junto com a Galileia, E aí, Sã de Amém, Mestre Sáporte, Mestre Sáporte, Mestre Coutinho, Mãe Maria, Mestre Ságarana, entre tantos dias. E tudo o que eles dissemos agora. E olhem-se, Percebam-se, amem-se e sigam o seu coração. Este é o caminho inequívoco para a sua ascensão.